Eu vou passar a palavra ao Alessandro. Eu, como sabéis, o Congreso nos pediu um paper académico, que vai estar nas actas, então aqui nos temos conjurado para fazer uma conversa, que seja uma conversa o mais fluida com todos e com todos vosotros, e a ver se somos capazes de conseguirlo. Eu vou tentar, como me toca o primeiro, introducir uma série de questões generales, mais que falar do caso da Fundación Maimona, porque me parece que é importante também discutir sobre essas questões generales, porque estamos envueltos em um mundo muito alborotado, um mundo que está um pouco patas arriba, como se fizer o diviso. E claro, aqui nesta esquina do mundo, há vezes que temos a sensação de que nos chegam todas as tormentas, mas que não somos capazes de ser os mosquitos, que, como dizia Ana, podem incordiar ao mundo com ideias e com hechas novas. E eu, uma das coisas que sim que queria compartilhar com vocês é que, eu acho que podemos ser muito, muito incordiante com ideias e com coisas e com hechas novas. O que é o que na nossa visão aconteceu? Bom, pois que se nos acabou um século, que tinha umas condições e que tinha começado outras. Nós venimos de um mundo, nos que nascemos no século passado, bastante distinto, simples, bastante previsível, onde a interconexão era muito baixa. Quando eu comecei a trabalhar, nos mandávamos cartas e partes, com um conhecimento concentrado em uma série de sacerdotes que o blindavam bajo a chave, e onde o ritmo, e isso é muito importante, era quase humano. Toda a nossa zona, o ritmo é bastante humano, mas se o pensais a escala global, o ritmo se tornou um pouco inhumano. Estamos em um entorno muito complexo, muito incierto, muito interconectado e muito aberto. E nesse entorno, há uma questão que também nos está fazendo tropezar no nosso dia a dia, e é que, talvez, determinadas categorias de trabalho que tínhamos não são tão válidas. Talvez, estratégias como as que tínhamos de planificar as coisas de uma maneira ordenada, e as desenvolvidas com um plano de negócio ao longo do tempo, talvez, tenham que começar a dar passo a outras estratégias mais basadas na experimentação, e métodos e técnicas que permitam uma aproximação de nossas ideias e de nossos hechos ao mundo que está aí fora. A primeira ideia, a força com a que nós trabalhamos, é a importância de cooperar. Isto, o decimos, e o decimos, e o decimos, e o decimos, e o decimos, pero o fazemos pouquíssimo. E quando o fazemos, o fazemos relativamente mal, em geral. Porque cooperar é uma coisa muito complicada, que requer um aprendizagem largo, e requer uma altura de mira, e requer umas habilidades que normalmente não são as que temos ido adquirindo ao longo do nosso estudo e da nossa carreira. Então, o que é o bom que tem? Bom, pois como aparece nessa imagem, que é algo tomado de uma metodologia portuguesa que se chama Colab, de carreira de nóbidos, e quando intercambias ideias, o bom que tem é que tem mais ideias, todos nos enriquecemos, quando conseguimos que se produzca isso maravilhoso da colaboração e da sinergia, a riqueza se desborda, é uma externalidade positiva. O segundo é que se está abriendo passo com força a ideia de que algo que não tem valor para os demais, realmente não tem valor. Estamos começando a entender, incluso as grandes corporações, e incluso as pequenas empresas, que se algo é bom para o negócio, mas é malo para a sociedade, ao final não é bom para o negócio. Então, é muito importante que comezamos a assumir em todos os nossos diseños essa ideia do valor compartilho, da qual já se fala desde há alguns anos, mas que se está começando a introducir nos nossos modos de fazer. Outra coisa que é interessante, é a evolução que temos experimentado, metodológica também, e começamos a entender a importância de que não tem nenhum sentido que diseñemos separadamente dos usuários. porque, no final, somos capazes de chegar à rua com uma ideia completamente equivocada. E, no final, se desde o princípio ouvimos o que nos cuesta a escutar, estamos muito pouco entrenados para escutar, muito para falar, mas ouvimos fatal. É muito importante escutar e, no final, é muito importante estabelecer um diálogo como o que queremos estabelecer com vocês e com vocês aqui hoje. Porque se alguém tem que ser o beneficiário do nosso trabalho, é a principal pessoa em nosso interesse. Nos pague ou não nos pague. Essa é outra coisa. Outra ideia forte. Estamos acostumbrados a diseñar algo durante muito tempo e sair com algo muito terminado. Com a melhoria tecnológica e a democratização das tecnologias, começamos a ter ferramentas muito potentes, muito baratas, para fazer prototipos. E, com esses fototipos reales, começar a estabelecer esse diálogo com os usuários que melhorará indivíduamente o produto, serviço, modelo que queremos encaixar. E outra ideia forte. É muito chamativo, como as investigações mais recentes começam a explicarmos a diferença enorme que há entre gestionar e empreender. A maioria nos han educado e nos han formado para administrar, para ser executivo, para gestionar. A forma de pensar de um executivo é quase a inversa, e aí tenéis a referência, a Saras Vazes, de o que ela chama o pensamento efectual, frente ao pensamento causal, que é o que rige a lógica executiva. Quando nos encontramos em um entorno empreendedor, tiramos do que temos e imaginamos muitos futuros possíveis. E isso é o que diz a física cuántica que passa na natureza. Esse alineamento com os futuros possíveis ao final são distintas pessoas que levamos dentro e que de alguma maneira estão todas em potência. Por isso, as forças da criatividade são enormes. E a última, muito definitiva, de a que se ha falado muito aqui, se falará, mas cada vez tem mais forma esta ideia, esta nova visão do desenvolvimento sostenível. Estamos acostumbrados aos três círculos concêntricos, interrelacionados, e, evidentemente, esta forma de verlos é muito mais razonável, e muito mais inteligente e muito mais razonável. Nós temos um ecossistema que sostén a uma sociedade. E temos uma sociedade que sostén a uma economia. Se falha a uma, o outro não funciona. Integrar isto entre todos os nossos diseños, entre todos os nossos produtos, é absolutamente crítico. E isso está desenvolvendo se baseando com uma forma de pensar que se chama, progredivamente, se está imponciando essa ideia de a economia dos cuidados, de que há de uma economia. Sobre esta base, nós nos temos montado um sistema teórico que explica um pouco como funcionamos como Fundación Maimona. Que não vou aburrir porque está no paper, então, o que tenha ganas de castigar seu corpo con teoria, o que tem todo aí. Mas, eu queria transmitir uma ideia. Nós, como instituição, nos vemos como um meio. E creemos que a inovação também é um meio. Não é um fim. Creemos que o fim é resolver as necessidades e os problemas da gente e criar capacidades nas comunidades de pessoas. Ese é o fim. E ao final do processo, essas necessidades reforçadas e essas capacidades reforçadas são capazes de retroalimentar o processo de desenvolvimento. Temos que evitar, por todos os meios, considerar que a inovação é um fim e sem fim. Vemos uma oportunidade gigantesca nestes sistemas experimentais masivos que todos derivam de uma lógica que a alguns os sonará porque muitos de eles já participaram nesses projetos e vi alguns amigos que conhecem isso muito bem dos Living Labs que, com uma pátina complementaria, com um crescimento para a dimensão social, estão dando lugar a modelos que estão funcionando em todo o mundo onde se demuestra como a gente pode resolver seus problemas. E nesses processos nós somos ums mais e os queremos acompanhar. Eu os animo, de verdade, entrañablemente a fazer uma revolução porque eu acho que temos as condições e os recursos, mas tem que ser uma revolução sensível, tem que ser uma revolução amorosa, baseada nas pessoas, baseada no território, na natureza e nessa capacidade imensa que temos de criar em sinergia, coisas melhores para todos. Así que nada, eu con isto termino, os deixo a minha referência e seguimos a conversa. Muito bem, muitas gracias.